Eu vou passar para vocês o currículo do nosso palestrante, tá? Ele é secretário de Estado, Marcos Penido é engenheiro civil formado pela Universidade Veiga de Almeida com extensão em gerenciamento de empreendimentos na Fundação Getúlio Vargas. Entrou na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano CDHU em 1985, onde foi diretor técnico e presidente. Ainda na companhia foi representante da CDHU junto à UNEP e SBCI. Representante do Governo de São Paulo no Fórum Nacional de Secretários da Habitação e Desenvolvimento Urbano e ABC. Penido também foi coordenador fundador do programa Qualiab do Estado de São Paulo, secretário de Estado da Habitação de São Paulo. Na Prefeitura da Capital exerceu as funções de secretário municipal de Infraestrutura Urbana, secretário municipal de Serviços e Obras e secretário municipal das prefeituras regionais. Tenho mais cinco páginas aqui do seu currículo, mas acho que está bom por aqui, né? Bom, bom dia, bom dia a todos e a todas. Queria mais uma vez fazer um agradecimento muito especial ao Vinícius, parabenizar não só pelo evento de hoje, mas pelo belíssimo trabalho que tem feito à frente do CREA. A audiência de hoje, o sucesso desse evento, vem coroar um trabalho muito bem feito, um trabalho muito sério que o Vinícius tem feito à frente do CREA. Parabéns, Vinícius. Agradecer também ao Fernando, prefeito de Olímpia, novamente saudar o belíssimo trabalho que ele tem feito, dando continuidade a uma gestão exemplar do ex-prefeito Geninho, que trouxe uma transformação para a Olímpia. E aí a gente vê como é que é bom ter planejamento, como é bom ter estudo, como é bom se pensar à frente e fazer as coisas ordenadas. Geninho teve isso como uma linha mestra da sua gestão aqui em Olímpia e a cidade está colhendo os frutos, a população de São Paulo está colhendo os frutos. É muito importante. Parabéns, Geninho, pelo seu trabalho. Parabéns, Fernando, pela excelente condução que tem dado e a própria visão de futuro que ele tem colocado. Saudar mais uma vez o Geninho, desejando sucesso, Geninho, à sua gestão à frente de deputado federal. Geninho tem uma missão muito importante para todos nós. Ele é o relator da lei de saneamento, o marco geral do saneamento, que é uma lei importante para destravar esse importante fato aqui dentro do nosso Estado. Mais uma vez, desejo sucesso para você, Geninho. Bom, quando o Vinícius pediu para a gente vir aqui e falar um pouquinho da infraestrutura, eu pensei de como colocar isso dentro da nossa engenharia. Foi um pensamento errado, porque a engenharia já vem desde o começo. Não tem como colocar a engenharia dentro disso, ela já vem dentro. A infraestrutura é que vem dentro da engenharia. Então, todos os nossos passos, todas as nossas ações, elas estão diretamente focadas na engenharia. Então, o que nós vamos mostrar aqui um pouco é o que a concepção que o nosso governador João Doria teve quando juntou a Secretaria de Recursos Hídricos, de Saneamento Básico, de Energia e de Meio Ambiente em uma só. Num primeiro momento, com algumas resistências, com algumas restrições, alguns entendendo que, de uma vez por todas, a infraestrutura estava fadada ao fracasso, porque o meio ambiente ia se sobrepor e sempre aquelas pessoas do não iam impedir o progresso da infraestrutura. De um outro lado, muitos ambientalistas dizendo, agora vai matar o meio ambiente, vai se retomar aquelas obras sem preocupação ambiental, vai voltar a devastação. Vamos ver de novo aquela cena de tratores com corrente, derrubando árvore, com algumas reclamações. Mas, no fundo, com o dia a dia, com a maneira de tocar, com um pensamento sério, com um pensamento responsável, essas barreiras foram sendo vencidas. A infraestrutura, bem aplicada, ela cuida do meio ambiente. A infraestrutura, ela tem como uma das suas obrigações zelar e cuidar do meio ambiente, tornar melhor e sustentável o meio ambiente. E, de outro lado, o meio ambiente, ele precisa da infraestrutura para que ela possa ser feita de uma maneira correta. Ele é o grande guardião para que a infraestrutura seja bem feita. Ou seja, é um casamento perfeito e é um casamento que destrava, tira obstáculos e faz com que as coisas possam andar. Esse é o grande objetivo desse governo. João Dória diz para nós, todo dia, duas coisas. Uma, pense grande. Segundo, São Paulo não pode esperar. Nós temos que pensar grande, sair da caixinha, sair da mesmice para poder abrir as novas oportunidades. e saber que já se perdeu muito tempo, que nós temos que fazer tudo de uma maneira correta, porém, de uma maneira muito célebre. E, dentro dessa linha, eu queria só aqui tomar um pouquinho do tempo de vocês, mostrando as nossas diretrizes do governo. Aqui um pouquinho da nossa estrutura. Dentro da secretaria, ficamos com duas subsecretarias temáticas, uma de meio ambiente, outra de infraestrutura. Com os institutos de pesquisa, Instituto Florestal e Geológico, muito importante para os estudos de pesquisas voltadas ao desenvolvimento. Não pesquisa para ter quadro na parede, mas pesquisa efetiva para o desenvolvimento. E as empresas e autarquias ligadas, todas de conhecimento de todos, CETESB, SABESP, EMAI, DAE, Fundação Florestal e Parque Zoológico. Essa é a estrutura da nossa secretaria, que nós vamos detalhar um pouquinho para vocês. Essas são as nossas diretrizes. Planejamento do território ao zoneamento ecológico-econômico, preservação e conservação da biodiversidade, gestão integrada dos recursos hídricos, saneamento e meio ambiente, controle e fiscalização da qualidade ambiental, fomento aos usos dos recursos minerários e a geração da energia e a modernização administrativa. Rapidamente, eu vou passar para depois a gente entrar no tema que é mais caro a todos nós, que é a infraestrutura. O zoneamento ecológico-econômico, ele é o plano de manejo, ele é a regra, ele é muito importante. Da mesma forma que nós falamos do plano diretor aqui de Olímpia, que orienta o crescimento, o zoneamento ecológico-econômico é isso. Ele estuda todas as características do nosso Estado, dentro de uma plataforma onde são verificadas as vulnerabilidades, as potencialidades, os objetos, aonde estão as ações que precisam e necessitam, devem ser feitas, quais são os cuidados que devem ser feitos. Um exemplo claro, nós temos uma região muito rica em mineração, Vale do Ribeira, mas no Vale do Ribeira também está a maior concentração da reserva da Mata Atlântica. Como a gente pode casar? Como a gente pode se beneficiar da mineração, de todas as riquezas dessa mineração, sem devastar, sem sendo hostil ao meio ambiente? É o zoneamento que vai poder nos dizer. É o zoneamento que vai poder nos dizer aonde podemos ter vertentes de crescimento de plantações de termoelétricas a gás, aonde podemos ter novos investimentos na indústria e com qual é a saturação do meio ambiente, quais são os recursos hídricos que podem ser utilizados, quais são as outorgas e os volumes de água que podem ser retirados ou não, para que a gente não possa ofender ou fragilizar a segurança hídrica, ou como podemos nos utilizar melhor e desenvolver a questão energética. O zoneamento ecológico e econômico vem justamente dar tudo isso. E esse zoneamento estará pronto no primeiro semestre do ano que vem, nos orientando a como extrair o melhor dentro de uma maneira sustentável, dentro de uma maneira correta e facilitando e agilizando muito o licenciamento. Porque se o licenciamento já estarta dentro de uma responsabilidade, dentro de já saber quais são as ações mitigatórias, quais são as ações compensatórias, e aquilo que pode ou não se pode fazer, ele vai muito mais rápido, ele agiliza o nosso procedimento. Então, nada mais é do que pôr ordem na casa, saber como podemos crescer e de que maneira devemos crescer. A preservação e conservação da biodiversidade é fundamental. Eu gosto muito sempre de mostrar esse mapa, porque todos nós aqui, principalmente nós engenheiros, a gente viaja muito, a gente está sempre correndo o nosso estado. E a gente andando em nível, a gente pensa que é um estado que está muito arborizado, que é muito rico em vegetação. Mentira, São Paulo está pelado. Esse é o mapa da vegetação em São Paulo. Apesar de termos 120 unidades de conservação, elas estão extremamente concentradas no litoral, no Vale do Ribeira, ali na região de Prudente, ali no Morro do Diabo, e um pouquinho na Serra da Mantiqueira. O resto, São Paulo está pelado. Nós precisamos conservar e precisamos resgatar, junto com os produtores rurais, com a Secretaria da Agricultura, fazer com que o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Recuperação Ambiental seja feita de uma maneira séria e as reservas legais sejam preservadas, para que a gente possa garantir a sustentabilidade. Uma terra árida não serve para nada. Não adianta devastar toda a sua propriedade, buscando mais equitar, mais alqueires de produção, se você não deixar a vegetação para regenerar e dar vida à sua propriedade. Isso nós precisamos ter em mente, da importância da conservação das nossas unidades, da importância da conservação da nossa biodiversidade. Até porque, onde existe biodiversidade, é na nossa região, é no nosso país. Quando lá fora o mundo fala, principalmente a Europa, fala em biodiversidade, eles não sabem nem do que eles estão falando. Eles podem ter floresta, mas não tem biodiversidade. A biodiversidade está aqui. E nós temos que, por obrigação, mantê-la e ajudá-la a crescer. Como é que podemos fazer isso também de uma maneira empresarial? Através das concessões, das parcerias dos serviços públicos. Dentro de uma unidade de conservação, algo em torno de 7% a 10% é a área de uso público. O restante é a área de conservação integral. Precisamos levar as pessoas lá. Precisamos fazer com que as pessoas utilizem e conheçam essas áreas. Como é que a gente vai pedir para uma criança que conserve o meio ambiente, se ela não sabe nem o que é o meio ambiente? Fala meio ambiente para uma criança, vai dizer que a árvore que está na frente da casa dela, a árvore é bonita, dá sombra. Isso não é meio ambiente. Precisamos levar a conhecer, precisamos fazer com que as pessoas vivam esse meio ambiente. Só vamos poder fazer isso abrindo as nossas unidades de conservação, fazendo a concessão dos nossos parques, tirando, desonerando o Estado de fazer a manutenção e vigilância dessas áreas, para que aplique esses recursos nas áreas mais fundamentais, nas áreas mais importantes, e com a iniciativa privada, possamos abrir os parques. Só para vocês terem um exemplo, a unidade de conservação de Campos do Jordão, que é 7% da nossa unidade inteira, foi concedida no começo desse ano. Já aumentou 70% a visitação na baixa temporada e 25% na alta temporada. A iniciativa privada sabe como explorar. Olha aqui a Olímpia, os parques, a iniciativa privada sabe o que é bom, o que não é bom para a população. Sabe aonde investir, que vai dar retorno. E esse dinheiro de Campos do Jordão, da vigilância, já está indo para outras aplicações, e a população está indo, está acorrendo aquilo. Então, nós abrirmos, sabemos que a nossa joia, a nossa riqueza do meio ambiente, é uma riqueza que tem que estar aberta à população, não dentro de uma caixinha escondida no fundo do armário. E isso, o governador João Dória tem como uma visão. Vamos chamar a parceria, vamos chamar a iniciativa privada, vamos fazer as concessões públicas, que além de dar a outorga, trazer dinheiro, nos desonera da manutenção, e faz com que essas áreas, essa riqueza, possa ser desfrutada por todos nós. Revitalização. Olha as riquezas que nós temos. É impressionante. Essa estação, essa unidade ecológica aqui em Jureia, eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conhecia. É maravilhosa. Vinícius, Estela, precisa conhecer. É lindo. Maurício, temos aqui riqueza no Morro do Diabo, Praia da Ilha do Cardoso, São Paulo é muito rico. O turismo é um vetor de desenvolvimento que nós não podemos esquecer. Espanha já descobriu isso, Portugal já descobriu isso. A maior parcela do PIB desses dois países é o turismo. E nós temos que saber experimentar. E o turismo não só gera muito emprego, gera desenvolvimento, como faz a moeda rodar. Porque aquele que vai passear, vai no turismo, ele já vai com o bolso um pouco mais aberto. Já tem o ticket médio, não é, Geni? Já não vai com aquele escorpião no bolso. Já vai mais, assim, amigável. Já gasta mais, faz a moeda rodar. Temos que saber explorar essas nossas riquezas. planos de manejo, aquilo que eu volto a falar, aplicando a engenharia sempre em tudo. Cada uma dessas unidades de conservação, cada uma desses espaços, tem que ser o plano de manejo. O plano de manejo nada mais é do que o plano diretor. Aquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Inclusive, até falando um pouco daquilo que o Geninho falou, da velocidade que nós queremos dar à nossa secretaria, nós conseguimos, já nesse ano, aprovar no Concema, dois planos de manejo das apas litorâneas. Não só do litoral sul, quanto do litoral centro. Estabelecendo a rega daquilo que pode e o que não pode. Em que profundidade pode ser pescado, com que malha pode ser pescado, que tipo de embarcação que pode ser feita. Para vocês terem uma ideia, o nosso litoral sul estava sendo devastado por traineiras grandes que vinham do Rio Grande do Sul, que vinham de Santa Catarina, é pescar no nosso litoral de maneira predatória. Temos que estabelecer regra para tudo. Colocar o plano diretor, colocar a ordem, seja no litoral, seja nas unidades de conservação. Isso é muito importante. Não podemos deixar as coisas assim à boa vontade do freguês. Tem que ter ordem, tem que ter organização. apoio aos planos de manejo, às pesquisas, importante para falar nós, engenheiros, principalmente do papel do IG, que é na questão de áreas de risco, no combate a áreas de risco, no combate a tragédias, para que a gente possa, a cada ano, estar melhor preparado, seja para a questão das enchentes, seja para a questão de desabamentos, de encostas, de manutenção. Então, nós temos o nosso inventário florestal, que é quem garante a estabilidade das áreas de encostas, todo um trabalho, todo um levantamento muito sério feito pelo IG, que tem sido um grande suporte para nós, engenheiros, nessa parte de contenção. Redução dos riscos geológicos, como falei aqui agora, restauração ecológica, preservação das nascentes, já foram plantados cerca de 20 mil campos de futebol na preservação das nascentes, cuidando do nosso dia a dia, cuidando de uma das maiores riquezas que temos, a água. Essa preocupação é nossa, tem que se ter, obviamente, todos aqui sabem que em todo empreendimento e desenvolvimento, a água é fundamental. Tem um exemplo claro aqui em Olímpia também, que está em cima do aquifício Guarani, porém, quase sofreu com a crise hídrica. Por quê? Porque não está sabendo usar direito. Na hora que soube se colocar, se colocou engenharia nesse processo, água e abundância, água para todo mundo. Precisamos ter esse bem, muito bem cuidado na conversão de multas, na aplicação da multa, não por si. Só para falar, ninguém tem a sanha da multa pela multa, nem a indústria da multa. A multa, ela tem dois papéis. um, o papel de alertar, para que a pessoa não cometa novamente o erro, saiba o erro que está cometendo, inclusive, nós temos a questão da conciliação, para discutir com o infrator a multa e negociar essa multa, não só na questão do valor, mas na aplicação. E a conversão desse valor de multa na recuperação da degradação. O espírito da multa é esse, de que a gente tem que ter o alerta para que não se destrua em nome de benefícios pessoais, se destrua aquele bem que é de todos nós. Aí entramos na conexão Mata Atlântica, o etanol verde, a grande riqueza do nosso estado de São Paulo, São Paulo lidera essa parte fundamental e nós temos que ser parceiros no desenvolvimento de pesquisa, de novas soluções, de melhoria de produtividade, de melhorias nos mecanismos, na própria evolução da indústria, nós temos que ser parceiros nesse desenvolvimento, na parte de fiscalização, fiscalização ambiental, seja no combate ao tráfico animal, de madeiras, na degradação do meio ambiente, conciliação ambiental, parques urbanos, como devemos cuidar dos nossos parques, fazer concessão nos nossos parques, ter o plano de manejo dos nossos parques, ter o nosso inventário ambiental, sabermos o que temos, só vamos poder cuidar se a gente sabe o que tem, ter todo esse inventário de cada item daquilo que estamos fazendo, educação ambiental, perder mais um pouquinho do tempo, eu sei que não é o nosso grande tema, mas isso é o legado, é uma semente que nós precisamos deixar, educar a não jogar o lixo fora, educar a entender que a sujeira colocada fora do seu local contamina o nosso meio ambiente, levar as crianças a entenderem, saberem a importância do meio ambiente no seu crescimento. Temos uma parceria com a Secretaria da Educação, num programa fantástico que é a alfabetização ecológica, que vai ser lançado agora no segundo semestre, aonde vamos fazer o link da alfabetização com o plantio de árvore, mas não o plantio pelo plantio, do sentimento do plantio, sabendo por que está plantando. A conscientização é fundamental, nós só vamos cuidar daquilo que a gente conhece, se não tiver conhecimento, nós não vamos cuidar. Então, isso, desde a educação, desde as mais tenras idades, nós temos que aplicar. É o que eu falo, nós, burro velho, nós não vamos mais consertar. A gente já está meio torto, já faz as coisas erradas e vai tentando devagarzinho aprender. Nós temos que aplicar nas crianças para que as crianças nos ensinem. Uma criança que aprende na escola como descartar o lixo correto, ela em casa corrige a mãe, corrige o pai. Não, pai, não joga aqui o papel, o senhor tem que jogar no azul. Não misture esse lixo com o outro que não pode. Não joga aqui fora porque esse lixo vai para o mar, vai matar a tartaruga, vai matar o golfinho. É isso que a gente precisa, que essa consciência já venha no dia a dia e já vire que o cuidado do meio ambiente seja igualzinho o hábito que nós temos no carro de colocar o cinto de segurança. Já foi uma lei, já foi uma exigência que nós mesmos, os mais antigos, achávamos um absurdo essa lei. Quem manda no meu carro sou eu, não sou eu quem vai mandar, não é o outro. Nós tínhamos até essa visão. Hoje não tem um de nós que não chegue, não sente no carro e automaticamente faça isso. Que a gente tenha essa mesma consciência, que seja um hábito natural a gente descartar o lixo de maneira correta, que a gente cuidar do nosso meio ambiente. Gestão integrada, agora entrando efetivamente no nosso tema, naquilo que a nossa engenharia se platica no dia a dia, recursos hídricos, saneamento. Nós temos a Sabesp, a grande empresa estadual de recursos de saneamento, a quarta maior empresa do mundo, atuando em 373. Quarta-feira passada, assinamos mais dois municípios, Santo André e Itapiratiba. 373 municípios no estado de São Paulo, com a busca da universalização dos serviços de saneamento. Se olharmos o Brasil, nós temos saneamento na faixa de 30% a 40%. É isso, Geni, mais ou menos isso. Estado de São Paulo, a gente já pega tratamento de esgoto na faixa de 76%. Comparado com o Brasil, estamos muito na frente. Comparados com o estado de São Paulo, com a pujança do nosso estado, esse número é simplesmente vergonhoso. Não dá para acreditar que praticamente um quarto da nossa população joga esgoto e natura nos nossos rios. É inconcebível que o maior PIB da América Latina faça isso todos os dias. Nós precisamos mudar essa realidade, seja através da Sabesp, seja através dos serviços autônomos de água e esgoto. Nós temos que mudar. A universalização é uma obrigação. Ela não tem que ser uma meta de longo prazo. Ela tem que estar na projeção de cada prefeitura municipal que tem o seu serviço autônomo. E cada contrato de programa que a Sabesp faz, a grande meta, não se é mais investimento para A, para B, crescimento vertiginoso. Primeira missão, tratamento e coleta de 100% do esgoto. Isso é fundamental. Aí entra o link infraestrutura, meio ambiente. Como é que se pode pensar no meio ambiente saudável se todo dia vai esgoto e natura para o rio? Não existe, não existe conciliação nesses dois itens. A infraestrutura tem que trabalhar e muito, e muito para a gente poder ter um bom meio ambiente. Isso é fundamental. E a parceria do Governo do Estado também, junto ao nosso DAEE, com as prefeituras municipais, nos projetos de desenvolvimento de estações de tratamento. Tivemos oportunidade ontem, aqui em Olímpia, novamente, de inaugurar uma estação de tratamento de esgoto de 28 milhões aplicados em parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal, transformando Olímpia em uma cidade 100% de tratamento. Há 40 dias atrás, fomos em Serrana, da mesma forma, numa parceria com o DAEE, entregando outra estação de tratamento de esgoto, transformando Serrana em 100%. Em fevereiro, tivemos em Santa Rita do Passa 4, entregando outra estação de tratamento de esgoto, transformando Santa Rita do Passa 4, em uma cidade 100% também. Isso tem que ser cidade a cidade, ponto a ponto. Nós, engenheiros, temos essa obrigação, desenvolver esses projetos, trabalhar nessa engenharia para garantir o tratamento e a coleta, garantir qualidade de vida a todos os cidadãos paulistas. Aqui um pouco do investimento da Sabesp, estamos falando em 4,2 bilhões de reais. Essa semana, tivemos oportunidade de lançar mais 14 licitações só de coletores de esgoto, só de tratamento, mostrando o foco da Sabesp, o compromisso da Sabesp nisso e a abertura, o que é muito importante, a abertura da Sabesp para novos negócios. Resíduos sólidos também é saneamento básico. Saneamento básico agora não é mais água e esgoto, agora é água e esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Saber lidar com os resíduos sólidos é um outro tema fundamental dentro do saneamento e um desafio que passa a partir de agora também está junto com a nossa Sabesp. O programa Agua Limpa, aquilo que falei agora há pouco na parceria do Daê, o programa Corrego Limpa é um programa especialmente desenvolvido em São Paulo, onde nós temos essa característica da expansão desordenada. São Paulo vivem 11 milhões de pessoas em um terreno muito pequeno, infelizmente nós temos subhabitação, pessoas vivendo não ao lado do Corrego, mas em cima do Corrego, lançando esgoto em natura. Então, todo um trabalho de recuperação das margens, de implantação dos coletores, fundamental para garantir a vida dos nossos rios. Aqui, o Feidro, outro grande aliado das bacias hidrográficas. Nós temos os comitês de bacias em cada uma dessas 17 bacias do nosso Estado de São Paulo. E, através do recurso das outorgas, nós temos recursos a serem aplicados nas bacias. Aí nós temos duas questões. Uma que é, junto com as bacias de uma maneira extremamente democrática, sentarmos, discutirmos, quais são os projetos necessários e bons para aplicação na bacia dentro do item saneamento básico. E outra coisa, fundamental, projeto, projeto, projeto. Dia 31 de julho passado, agora, semana passada, cancelamos 80 milhões de recursos reservados para os municípios por um só motivo, falta de projeto, falta de documentação. Se vai, estabelece qual que é a necessidade. Preciso de uma melhoria na rede hídrica, preciso de um melhor, de um plano de resíduos sólidos, preciso de um tratamento de esgoto, preciso de uma reservação, preciso, 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 ofício de baixo do braço, pedido, pedido, pedido. Ok, está pedido, está dinheiro reservado, está o dinheiro parado, separado, cadê o projeto para implantar. Às vezes, no nosso país, não falta dinheiro, falta projeto para colocar esse dinheiro. É muito importante, aqui, o coração para resolver isso está aqui, na nossa engenharia. Precisamos voltar a investir em projeto. Se nós tivemos um problema na nossa engenharia nacional, por problemas que não fomos nós que causamos, e que, com essa belíssima atuação que o Vinícius está tendo, estamos resgatando o orgulho de ser engenheiro. Nós temos que resgatar um outro setor importantíssimo, que foi sucateado ao longo do tempo, projeto. Veio uma chaga dentro da nossa engenharia, que foi o chamado projeto funcional. Projeto funcional, isso é palavrão. Toda boa obra tem que ter um bom projeto. Investir em projeto não é jogar dinheiro fora. Investir em projeto é zelar pelo dinheiro público, pelo dinheiro privado. Não tem boa obra se não tiver bom projeto. Vamos investir, vamos resgatar o nosso projeto. Precisamos ter. Eu tive oportunidade de, como secretário na Prefeitura de São Paulo, enfrentar desafios terríveis, que só me autorizavam a fazer licitação de projeto executivo, pasmem, de recuperação e manutenção de viadutos e pontes, projeto executivo, queriam que eu fizesse através de pregão. Mas nem que a vaca morra de tossir. Projeto é técnica e preço. Tem que se valorizar a boa técnica, sim. Precisamos de projeto. E o feído está aí como um bom exemplo. Dinheiro empatado, precisamos desenvolver o projeto. As ações de controle às enchentes, as questões de barragens, vocês viram, a questão de Sobradinho fez com que fizéssemos um levantamento nas 202 barragens do Estado de São Paulo, que são diferentes das barragens de Minas Gerais, porém, nós vimos que, inclusive, com o apoio do CREA, estão sendo fiscalizadas, com as devidas ARTs, estão sendo acompanhadas, que as nossas barragens estão sendo feitas de maneira correta. apesar disso, ainda temos falta de 118 do plano de segurança de barragens e de 92 planos de atuação em emergência, que agora temos cronograma para regularizar toda a documentação, mostrando que São Paulo atua nesse ponto de uma maneira muito, muito, muito correta. Eu sei que meu tempo está acabando e eu vou aproveitar esse restinho do tempo para falar um pouquinho do maior projeto do governador João Dória. Vinícius estava ontem na mesa comigo, o governador estava me cobrando, ele está na China, estava mandando o zap, cobrando esse projeto. Esse projeto é essencial. Esse projeto vai virar a cara do nosso Estado, vai virar a cara do nosso país. Nós vamos resgatar um símbolo da cidade de São Paulo, um símbolo do nosso Estado, mostrar que é possível devolver vida, devolver urbanidade, devolver civilidade com a aplicação da engenharia. O projeto de despoluição do Rio Pinheiros. E esse é um projeto que não passa por pó de pirilhimpimpim, não passa por mágica, não tem solução que de um dia para a noite nós vamos ter um rio azul e que nós vamos beber água. Primeiro, ninguém vai beber água do Pinheiros, ninguém vai nadar no Pinheiros, nós temos que ter um rio limpo que possa ter vida aquática, um rio com DBO abaixo de 30, é isso que nós devemos buscar. E como é que se faz isso? Só tem um jeito, engenharia. É um grande programa de saneamento básico. Não adianta dizer, vamos despoluir o rio como se o rio fosse o grande vilão, como se o rio fosse o grande culpado. Ele não é culpado, ele é vítima. Ele nasce limpo e se nós não sujarmos, se nós não contaminarmos, ele morre limpo. A culpa é nossa. Nós estamos contaminando e sujando o rio. Então, vamos estudar esse rio, vamos colocar engenharia nesse processo, vamos ver a bacia. Temos lá uma bacia, 271 quilômetros quadrados, 23 apluentes, 3,3 milhões de pessoas vivendo nessa região. O que nós temos que fazer? Não deixar chegar esgoto, não deixar chegar lixo. Isso é fundamental. Se não tiver esgoto, se não tiver lixo, se tiver entrando água boa, ela vai ficar boa porque o rio nasce bom, ele vai ser limpo, não tem mágica. O que nós temos que trabalhar no rio? Dragagem. Garantir a calha dele, garantir o volume de água que tem dentro dele. Então, dessa forma, com essa grande obra de engenharia, só de recursos entre Sabesp, EMAI, nós vamos gastar 1,5 bilhão de reais nisso. E nós não estamos vivendo o sonho, não. A dragagem começa amanhã, 5 de agosto. O contrato já foi assinado, documentação pronto, barcaça no rio. Amanhã começa a maior retirada dos últimos 10 anos do rio. 1,2 milhões de metros cúbicos serão removidos, seja de dentro do rio, seja dos motaforas, para que possamos fazer o processo de secagem e separação do material que vem de dentro do rio. Não simplesmente pegar e jogar esse material fora. Vamos separar, secar e ver aquilo que pode ser aproveitado. A Sabesp já fez duas licitações e lançou mais 14 nessa semana para a execução dos coletores ao longo dos afluentes, para que o esgoto entre no coletor e vá para o tratamento e não entre dentro do rio. Estações de tratamento de esgoto de área informal, naquelas áreas, naquelas comunidades onde nós não podemos entrar ainda com esgoto por uma questão legal, nós vamos tratar o rio dentro do corpo do rio para que a gente possa garantir a sua oxigenação e a sua melhoria. E um fato muito importante, todas essas licitações da Sabesp são técnica e preço e são contratos de performance. O contrato não vai ser por metro de tubo lançado ou metro cúbico escavado, vai ser por performance, metro cúbico de esgoto coletado. Nós vamos pagar à medida em que o esgoto for coletado, em que medida que as economias foram ligadas, para a gente ter a cenouria na frente, quanto melhor for a empresa, melhor ela vai ser, aplicar a engenharia, não mais pregão, não mais o menor preço, sempre o melhor preço, colocando engenharia nisso tudo. Esse é o grande projeto que nós pretendemos entregar à comunidade do Estado de São Paulo no final de 2022. E vindo a requalificação do Rio, vindo todas as melhorias que a própria iniciativa privada, e vendo toda essa melhoria, vendo o Rio limpo, sabe quanto vale essa margem, quanto vale o mercado imobiliário, e aí é uma ciranda que não para de crescer. Eu vou ficar com o compromisso aqui com o Vinícius de marcar uma nova conversa, que nós temos que falar de melhoria da CETESB, nós temos que falar de licenciamento, nós temos que falar de tratamento de resíduos, fica para uma próxima, você vê que a secretaria não ficou pequena, peço desculpas por ter alongado um pouco o nosso tempo, peço a parceria de todos os engenheiros no desenvolvimento do projeto, e nunca baixar a cabeça aquele que quiser fazer do nosso setor um leilão, nós não somos um produto que se coloca na feira, nós temos inteligência, temos que aplicar a nossa engenharia, temos que valorizar, muito obrigado, boa sorte, bom evento a todos. Aplausos a todos. Aplausos Obrigado.